Música Encorajar o Embriadorismo Contábil, dividindo o máximo de conhecimento, principalmente com os jovens profissionais e estudantes, para que a qualidade de qualquer serviço contábil seja muito alta e a gente contribua muito para o crescimento da economia no nosso país. Essa é a minha contribuição para a valorização da profissão contábil no Brasil. Eu acredito que a contribuição para a valorização da profissão contábil se dá na busca constante de atualizações e de investimentos em ferramentas inovadoras a fim de prestar um melhor serviço de forma mais celere, que é exatamente o que o cliente precisa. É o que a gestão das empresas precisam. Eu acredito cegamente que a valorização da nossa profissão acontece dentro do nosso ambiente de trabalho, todos os dias, quando a gente atende o nosso cliente, quando a gente atende um consumidor do nosso produto. A gente precisa estar bem vestido, a gente precisa estar bem qualificado, a gente precisa passar segurança e certeza das informações que a gente repassa para frente para os nossos clientes. Acho que a valorização acontece aí, quando as pessoas percebem de verdade o valor, o trabalho que a gente produz pode impactar na vida das pessoas.